Neste exercício, você vai trabalhar seu músculo de braço. Você deveria passar a corda na sua volta e mantê-la com suas mãos. Então, coloque suas mãos na terra e os braços de braço. E mantenha a corda entre suas mãos e na terra. Coloque seus pés no bancho e mantenha sua mão direta como uma placa. Faça uma flexão e extensão de suas mãos, levantando o peso do corpo, e contractando seu músculo de braço. Esqueça-la no topo, então controla a descente. Keep your abs contracted during the movement. Neste exercício, você vai trabalhar seu músculo de braço. Você deveria se sentar e treinar na corda, com um chão. Então, coloque a extremidade e coloque suas mãos sobre suas mãos.